No Vale do Aço, uma erosão entre os quilômetros 113 e 114 da BR-458 em Iapu. O fluxo de veículos foi alterado para um desvio até que a situação seja resolvida. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informou que ainda trabalha na sinalização do trecho. Essa erosão teve início no dia 24 de novembro. Sinalização horizontal e vertical. Quebra-molas e logo à frente uma placa que indica o desvio. A nova rota alternativa foi liberada após uma enxurrada levar parte da encosta da BR-458 e provocar uma erosão no trecho. Por isso, os motoristas que trafegam pelo local precisam ter cuidado redobrado. As recomendações por parte da Polícia Militar Rodoviária para aquela área que faz parte das nossas fiscalizações aqui do primeiro pilotão é que os condutores tenham a máxima cautela ali nas mediações de Bulgri e também de Iapu. Porque tem uma sinalização local feita pelo DENIT bastante visível ali nos KMs 113, 114 correspondentes às cidades. que tenham essa tensão a passar pelo local, reduzindo bastante a velocidade e acessando o desvio ali feito, produzido pelo DENIT. Em época de chuva, então, essa tensão precisa ser dobrada? É sim. Toda situação adversa de tempo, neblina, se for o caso, chuva que venha a debilitar a visibilidade dos condutores tem que ser levada em consideração, principalmente ao passar por esse trecho. Frisamos também o período noturno, que tem a máxima tensão, reduzam bastante a velocidade e passe com cautela pelo local. O desvio já estava pavimentado e só faltava sinalização. Ele seria a rota alternativa para solucionar um problema antigo no mesmo trecho da BR-458. Em 2018, neste mesmo local, um tubo de aço que canaliza um córrego desabou e provocou uma erosão. A rodovia não chegou a ser interditada. O desvio foi criado e mesmo após quatro anos, o problema permanece. A polícia rodoviária pede que os motoristas tenham bastante atenção, principalmente em época de chuva. A BR-458 liga o Vale do Aço à BR-116 e à zona da Mata Mineira. De acordo com o DENIT, uma empresa de consultoria já foi contratada para realizar estudos e levantamentos para a elaboração de um projeto de recuperação do trecho.